Em Brasília, após PEC emergencial, o Congresso começa a destravar reformas de lá da capital federal, Leví Guimarães. A reforma tributária pode voltar a avançar no Congresso nesta semana. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, devem se reunir nos próximos dias para definir um cronograma. De acordo com Arthur Lira, o relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, pode apresentar o texto já nesta semana. Porém, entre os debates e as votações nas duas casas legislativas, o intervalo previsto pelo presidente da Câmara é de seis a oito meses. Em uma live, Lira citou a aprovação da PEC emergencial para dizer que o Congresso vai fazer a reforma possível e não necessariamente a ótima. O ótimo não foi possível, mas o possível foi bom. Isso é o que interessa. Isso vai servir também como base para a reforma tributária. Mas a reforma ideal não é a que eu acho que é correta, nem a que você acha que é correta, nem a que o presidente Rodrigo Pacheco ache que é correta, mas sim a maioria absoluta de coro qualificado para a modificação do APEC, por exemplo. Desde o ano passado, o tema é discutido por uma comissão especial mista que discute três propostas diferentes, uma da Câmara, uma do Senado e outra do governo, que unifica tributos federais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não acredita que o Planalto vai enviar uma nova proposta abrangendo outros pontos da reforma tributária. Que o governo participe agora, a partir desse relatório que será entregue pela comissão mista, dentro do modelo que o governo defende e sustenta. E aí construirmos a três mãos, Senado, Câmara e Governo, obviamente ouvindo a sociedade civil e as entidades, o melhor texto dentro dessa arte, que é a arte de escolher. Autor da proposta que tramita no Senado, o ex-deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB, explica que no texto, o ICMS, que é um tributo estadual, se torna um imposto nacional, mas que ainda será cobrado pelos estados, junto aos municípios. Para ele, a PEC do Senado é a mais madura entre as três. Nós teremos um IVA dual, com a mesma lei, uma só lei, cobrança destino, alíquota por fora, cobrança eletrônica, online, com crédito financeiro, e vai diminuir a carga tributária das famílias que ganham menos, das famílias mais pobres do Brasil. A reforma administrativa também deve dar os primeiros passos no Congresso. Arthur Lira pediu para que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kicis, agilize a tramitação. O presidente da Câmara lembra que, depois da CCJ, a proposta vai para uma comissão especial. Eu não tenho dúvidas que apreciará, sobre a ótica de toda transparência, de todo diálogo, de todo debate, mas uma aprovação de uma reforma administrativa que simbolize para as futuras gerações, é uma contenção também de garantização funcional com previsibilidade para o Brasil. O relator da reforma administrativa na CCJ da Câmara será o deputado Darcy de Matos, do PSD, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Ele deve se reunir nesta terça-feira com a deputada Bia Kicis para acertar o cronograma. Na comissão, os deputados avaliam apenas se a proposta não fere a Constituição. De Brasília, Levi Guimarães.